Agora sobre justamente o efeito Condé. Condé que pegou o time no seu pior momento. E aí a gente também vai falar desse Bahia City, desse movimento sensual que o Bahia fez no mercado e está fazendo com o Senna, que não é tão sensual assim. E eu quero que você fale um pouco de Condé, porque Condé chegou no Vitória para uma segunda passagem, se não me falha a memória. Sim. Não é isso? Não, primeira passagem. Ele já não passou aqui por uma vez, não? Nunca, pelo Vitória nunca. Não? Não, não. Chega para poder fazer a passagem, pega o time na Série B e deixa o time na Série A. Mas sempre vejo nesse contexto e nesse processo do Condé muita crítica. Eu quero que você fale um pouco a respeito disso. Eu acho, viu, João? E eu falo isso sempre abertamente em lives, na rádio. Eu acho o torcedor meio ingrato com o Léo Condé. Sabe, o Léo Condé, quando ele assumiu Vitória, ele teve o mesmo caminho quando ele assumiu o Sampaio Corrêa e deixou o Sampaio Corrêa na quinta colocação de uma Série B, onde tinha Cruzeiro, Bahia, Vasco e Grêmio. Ele foi o quinto, né? O Léo Condé. Então eu acho o torcedor meio ingrato com ele. Quando ele assumiu Vitória, e ele assumiu também o Sampaio naquela ocasião, ele perdeu sete seguidas. E aí já queriam tirar o Léo Condé. E se não fosse Fábio Mota para bancar a permanência do Léo Condé, eu acho que o Vitória não conseguiria ir tão longe na Série B como ele foi. Claro que as contratações ajudaram. Wagner, Leonardo, Mateuzinho. Tudo chegou ali na abertura da segunda janela. Chegou ali em abril para começar o Campeonato Brasileiro. Março e abril. Chegaram Wagner, Leonardo. Chegou o Mateuzinho, ajudou. Chegou o Dudu. Então alguns jogadores chegaram no meio desse processo e ajudou bastante. Mas o Léo Condé tem um mérito muito grande, João. Porque ele começou o Campeonato Brasileiro. O Vitória começou o Campeonato Brasileiro, gente, voando. Por que voando? Porque ele teve 32 dias para preparar a equipe e deixou a equipe descansada. Enquanto as outras equipes que o Vitória pegou no início, eram times que estavam jogando as finais dos estaduais. Ponte Preta, uma semana atrás, tinha sido campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. Da Série A2 não, da Copa Paulista. Que é a Copa do Interior de São Paulo. A Ponte Preta tinha acabado de ser campeão. Ou seja, uma semana atrás. E o Vitória não. 32 dias parado. E aí pegou logo a Ponte Preta. Pau e veio outro pau. Ou seja, cinco vitórias seguidas. Quando começaram os jogos quarta, domingo, o Vitória sentiu. Que na verdade não era nem quarta. Era terça e sábado, no caso. E aí o Vitória sentiu um pouquinho. Perdeu para o Atlético Goianiense. E aí o Léo Condé falou o quê? Peraí, peraí. Todo mundo já conhece como o Vitória joga. Eu preciso mudar. E aí o que é que ele fez? Logo depois do Atlético Goianiense, o Vitória teve uma vitória. E depois três derrotas seguidas. Mais uma vitória e mais uma derrota. Ou seja, cinco jogos e quatro derrotas. Aí já queriam a cabeça do Condé naquele momento. E o Vitória ainda era líder, João. Então o pior de tudo ainda é isso. Para o torcedor, ele nunca está satisfeito com o Léo Condé. E o que é que o Léo Condé fez? Três zagueiros. Vamos jogar com três zagueiros. Vamos tentar surpreender o adversário. Deu certo no primeiro momento. Vitória voltou a ganhar, ganhou três. Terminou não dando mais certo. Porque o adversário vai conhecendo você. O futebol tem muito disso e o torcedor desconhece. Hoje existe análise de desempenho que estuda todos os times. Todos os times se estudam. Então você não pode sempre manter aquele mesmo jeito de jogar porque o adversário vai saber como é que você joga. E o Léo Condé teve esse feeling. Ele viu que não estava dando certo. Ele falou, peraí, vamos botar três zagueiros. Aí começou a perder. Opa, vamos tirar três zagueiros e vamos jogar sem o homem referência. Aí teve um momento que ele começou a ganhar, ganhar. Começou a perder novamente. Aí ele fez o quê? Botou o Mateuzinho do lateral esquerdo. Ou seja, ele surpreendeu ali a Série B inteira. É por isso que o Vitória sobrou na Série B. Muito por conta do feeling do Léo Condé em modificar a forma de jogar. Em modificar a plataforma de jogo. Em modificar peças. E deu no que deu. Acho o torcedor muito ingrato com o Léo Condé. Início de ano ele está totalmente pressionado. A gente sabe disso. Ele está tendo que se reinventar. Só que está muito difícil o processo. Porque dos nove jogos, o Léo Condé teve que fazer seis jogos fora de casa e com gramados não muito bons. Então, para o Léo Condé, esse processo é muito complicado, João. Se ele pega um gramado tipo Barradão, seria muito mais fácil ele entrosar a equipe, ele dar conjunto a esses jogadores que chegaram. A Vitória fez 15 contratações. A Vitória não fez 5, 4, 6 como o Bahia fez. 5 como o Bahia fez. A Vitória fez 15. Três vezes isso. Então, você entrosar. Jogando em Giquier. Jogando em Liel. Jogando lá no Adalto. Jogando em Jacobina. É muito difícil. Então, é isso que o torcedor, às vezes, ele não entende. Ele acha que ele tem que ganhar todos os jogos porque é interior, sem você pensar também no jogo seguinte. E o Léo Condé não tinha como fazer isso essa semana. Ele tinha que pensar no Bavi. Até porque a Vitória precisa vencer. Então, acho o torcedor, João, ingrato com o Léo Condé. É a minha visão. E outra, ele não sai se perder o Bavi. Já vou adiantando aqui. E como você acha que deve vir esse Vitória de Léo Condé? E aí, eu me auto-pergunto, já que você não me pergunta nada? Eu quero saber, você também, como é que vem o Bahia. Daqui a pouco você me diz. É isso. E aí, eu quero que você me... Pronto, eu vou dizer logo pra você como é que vem o Bahia. É, o Bahia não é muito difícil de dizer, não. Mas, vá lá. Mas, é. Mas, é. E aí, é que tá. O Bahia vai ter esse jogo contra o Vitória e Rogério, ele propôs o sistema defensivo dele todo no jogo contra a equipe do América. E deu a entender, e aí, quem viu o jogo contra o América vai entender o que eu tô dizendo, que ele vai mudar muito esse sistema defensivo durante o ano. Você acha que ele vai com o Canu e David Duarte? Eu não acho. Eu acho que ele vai meter um tripé de três. Com o Resende. Ele vai abrir o Resende do lado esquerdo na zaga, com o Gea Luca fazendo um falso ala, com o Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Biel e Tassiano. Tassiano não sentiu no jogo passado, não? Já se recuperou? Ele tá treinando, tá treinando de boa. É, já tá treinando de boa. Então, assim, ele vai com o time que ele estreou e deu 5x0 aqui. O que é que ele vai pensar? Fazer o resultado logo, pra mudar os jogadores. Ele não vai subestimar o Vitória. Entenda. Quando eu falo fazer o resultado é manter a posse, criar chances, atacar espaço e chutar e fazer o Vitória fazer o jogo da sua maneira. Olha, não vai, eu não, assim, qual é a arma que o Vitória tem pra ganhar o jogo, João? Pegar o Bahia nos 15 primeiros minutos, bloco médio-alto, pressão pós-perda, jogar em todo no campo do Bahia, cuidando com as saídas de Caio Alexandre e Jean-Lucas. Se Caio Alexandre espetar uma bola do lado, é vala. Eu não sei como é que andam os lados do Vitória, a defesa lateral pelo lado, porque Everton Ribeiro, Cauli, Biel vão dar trabalho nessa correria de contra-ataque. O Bahia goleou o Corinthians assim, lá em Itaquera. Jogou com a linha baixa, esperou o Corinthians, o Corinthians falou, vou meter a porrada nesses baianos, tomaram o contra-ataque até não querer mais e o Bahia ganhou o jogo. Então, acredito de verdade, olha a câmera, Deus é mais forte. Era isso que eu ia dizer, tá? Opa, tô sozinho aqui agora. Cadê você, João? Aparece aí. Chega mais, João. Ó, gente, aproveitar aí que João deu uma saídinha, né? Vamos falar como é que vem o Vitória, ou melhor, como é que vem provavelmente o Vitória, né? O Vitória do Léo Condé, o Léo Condé não levou os titulares pra Juazeiro quarta-feira, Copa do Nordeste, e deu no que deu. Ele deixou todos os titulares aqui em Salvador. Porém, nesse meio termo, ele fez algumas variações. Deixa eu ver se o João volta aí, né? Pra ele interagir também aí sobre essas variações. Ele fez teste com três zagueiros, ele fez testes com três volantes, ele fez teste com Mateuzinho na esquerda e Daniel Júnior jogando centralizado, ele fez teste com Alejandro jogando ao lado de Osvaldo lá na frente, ele fez teste também com Yuri Castilho jogando com Osvaldo lá na frente, e testou os três lá da frente tirando um volante, que é como o Vitória vem jogando, com dois volantes, um homem criador, e três homens lá na frente, Yuri Castilho, Osvaldo e Alejandro. Eu acho que ele não vai assim. Eu acho que ele não vai jogar da forma que ele vinha jogando. Acho que se ele for assim é suicídio, ele vai se abrir demais. O Vitória dá muito espaço por dentro, espaço pelo meio. Entre linhas do Vitória, o Vitória sofre muito nesse quesito, então acho que o Bahia tem uma força muito grande nas suas entrelinhas, consegue achar, tacar bem nos espaços vazios, passes verticais, sempre com triangulações. Então acho que ele não vai com três atacantes e três homens no meio campo, sendo dois volantes. Eu acho que ele vai com três volantes, porque se ele botar três zagueiros como ele treinou, ele vai empurrar a bunda lá para dentro do gol do Vitória, para dentro do gol do Muriel, e aí vai chamar o Bahia para cima. Acho também que ele não vai fazer isso. Mas claro, vamos ter que aguardar amanhã, uma hora antes do jogo, que é quando sai a escalação oficial. Então meu time, para amanhã, ele perdeu o PK, né? Patrick Calmon, lateral esquerdo. Eu enxergaria ele como um bom jogador. João voltou aí, ó. Eu estava falando do Vitória, João, do... Não, eu estou lhe ouvindo o tempo todo, porque eu estou fazendo a vaquinha do computador, gente, é justamente para poder a gente evitar esse tipo de problema. Então o Pix vai estar na descrição, você... Continue, Reinaldo, por favor. Pronto. Então você ouviu tudo o que eu falei, né? Eu acho que ele não vai com três zagueiros, apesar de ele ter testado três zagueiros. Eu acho que é meio suicídio, porque você vai chamar o Bahia para cima de você. E eu acho que isso ele não vai querer que aconteça. Eu acho que ele vai com três volantes para povoar o meio campo, na minha visão. Então ele perdeu o Patrick Calmon, que na minha visão era uma peça importantíssima ali do lado esquerdo, de um cara experiente, um cara que apoia bastante, um cara que defende muito bem. Perdeu. Está lesionado, o lesão na posterior da coxa está fora, está vetado. Então acho que por esse motivo, ele não vai com o garoto Lucas Esteves, o que jogou o último jogo contra a Juazeirense. Não vai. É um jogador que ainda não passa essa confiança, nem ao torcedor, acho que nem a Condé direito. Acho que por conta disso, ele vai arriscar Mateuzinho ali do lado esquerdo, como ele já fez no ano passado, na Série B. Justamente para ele poder usar um homem de criação e colocar esse homem como camisa 10, que é o Daniel Júnior. Jogador que a gente sabe que tem qualidade, que pode ajudar bastante na criação das jogadas. E ele iria ali, nesse caso, eu desenhando assim. Muriel, Zeca, Camutanga, Wagner, Leonardo e Mateuzinho. Ele treinou dois dias com o Mateuzinho na esquerda, pelo que eu fui informado. Aí ele vai com o Willian Oliveira, Caio Vinícius e Dudu ou Rodrigo Andrade. Acho que a única dúvida na cabeça dele seja essa. O Rodrigo Andrade, João, ele está voltando de lesão. Tem quase um mês que não joga. O ritmo e tudo, acho que pode pesar um pouquinho na escolha do Dudu ali no meio campo. E Daniel Júnior criando as jogadas. E no ataque, eu não iria com o Alejandro. Eu iria com o Yuri Castilho, porque é um jogador mais rápido. E o Bahia, às vezes, proporciona isso ao adversário. Um contra-ataque rápido. O Bahia sofreu um pouquinho em alguns jogos, tomando alguns contra-ataques. Você está lá na Fonte Nova todos os jogos, você presencia isso. O Bahia joga com a linha muito avançada. Se tiver gente de velocidade ali, que consiga encaixar uma bola com qualidade, vai parar na cara do gol. O Barcelona de Leos foi prova disso. Parou na cara do gol no início do jogo, várias vezes na cara do gol do Bahia. No início, depois o Bahia controlou o jogo, ganhou e ganhou até com certa facilidade. Mas não foi um jogo fácil. Então eu enxergo que ele pode ir com o Yuri Castilho para surpreender nessa velocidade, e o Osvaldo, que também tem velocidade, deixando o Alejandro no banco de reserva. Esse seria meu time. Muriel, Zeca, Camutanga, Wagner, Leonardo e Mateuzinho. O Willian Oliveira, Caio Vinícius e o jogador Dudu, Rodrigo Andrade voltando de lesão. E Daniel Júnior, criando as jogadas. E na frente, Osvaldo e Yuri Castilho. Acho que é bem por aí o Vitória Amanhã. Na minha visão. Ele pode, quem sabe, enfiar lá três zagueiros, e eu não gosto. Mas vamos ver o que vai pensar o Léo Condé nesse jogo de amanhã. Se ele enfiar três zagueiros, ele vai estar dando ao jogo um espelho que o Bahia vai dar. Ele vai dar, o que o Bahia está querendo, que é tomar conta do campo do Vitória, se ele fizer isso. Porque ele vai empurrar todo o time lá, o bumbum lá, junto de Muriel. Você tem segurança no trabalho de Muriel? Não tem outro goleiro, João. Se você não tem outro goleiro agora, o Lucas Arcandes está lesionado. Teve uma lesão no joelho, aí vai desfalcar o Vitória já e mais umas duas partidas aí, mais ou menos. Dizem que é dúvida. Eu acho que o Lucas Arcandes não vai amanhã. Tem condições nenhuma. Ele teve uma lesão no joelho, está fazendo um tratamento conservador. Se não funcionar, vai sobrar. Vai ter que passar por cirurgia. A mesma coisa que lá o Gamalho. Fez um tratamento conservador no joelho, teve que passar por uma artroscopia. LCA? Não, não. Artroscopia. 45 dias fora. Ah, menísculo, menísculo, menísculo. Menísculo. Eu fiz o que eu já fiz artroscopia. Chama de parcial, né? É uma lesão na parcial, medial, colateral do joelho. É parcial. Antigamente, a gente dizia que era rompimento no menísculo, tá? Perfeito. Hoje é esses nomes mirabolantes. É o medial, parcial, colateral. Como eles complicam uma coisa que é tão simples, né? Hoje, nutelou tudo, mano. Uma lesão anterior da coxa direita do tendão do não sei aonde. Tá sentindo aqui a coxa. A lesão muito fora da coxa. Abriu a coxa. Abriu. Vai trocar. É complicado. Pra mim, o Bahia vem de Adriel, porque ele já falou que vai lançar Adriel. Adriel é um esquema contra os zagueiros, com o Canu, David, Duarte e Rezende. Gilberto, Caio Alexandre, Jean-Lucas, Cauli, Everton Ribeiro e Biel. Tá sendo na frente. Ele não vai com o Juba, não? Não. Certeza? Ele deixou o Juba de fora do jogo passado, a ponto de colocar Tassicinho pra jogar. Vamos lá. Se ele pensar, com o mesmo pensamento, que ele veio do jogo do Jacobina, com o Rezende fazendo esse tripé de zagueiros, e é um jogo que ele gosta de fazer, principalmente que ele vai estar jogando num campo que vai permitir a ilha fazer isso, a jogar com bloco médio-alto saindo em velocidade, e explorando posse e virada de jogo, como ele tem feito, ele vai jogar assim. Eu não acredito. Tá? Pra mim, ele vai ser conservador a esse ponto. Lembrando, ele tem Copa do Brasil no meio da semana, em Ozinho Santos, o campo tá, ó, Horroroso. É mesmo? Não! Nível, é, nível dos campos do Baiano, Jacobina. Alagoinhas. Alagoinha não é tão ruim, não. Não, imagina, você joga uma bola, parece aquelas bombas, antigamente, não sei se você lembra, quando eu era guri, minha mãe comprava fogos pra caramba pra mim, né? Ela ganhava, porque ela trabalhava no polo, ela ganhava fogos. Aquela bola que tá estourando. As Ives que você joga no chão, ela sai, pô, 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 pô. É, esse é o campo de lá. É que nem o campo do River, o cara deu um passe, a bola, pô, 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 ela desdila, você abaixa que tira. Barril. Eu acho que deve ser igual ao campo que o Vitória jogou contra o Alto do Piauí, tinha até Cupim. Nhozinho é ali. No início do jogo tinha abelha, os jogadores estavam tirando as abelhas do rosto lá, no início do jogo. o Fumonteiro, horroroso aquele gramado ali Lindou o Fumonteiro Lindou o Fumonteiro, então acho que vem assim, e eu vou dizer logo a minha expectativa para o jogo, para mim o Bahia não se expõe, tá existem dois cenários o cenário que eu acho e o cenário que vai acontecer eu vou dizer a vocês o cenário que eu acho, eu acho que o Bahia não se expõe eu acho que o Bahia vai esperar o Vitória vir na boa para poder espetar a bola e trabalhar a bola dentro do campo do Bahia é, mas eu acho que esse não é o Bahia de 2024 o Bahia de 2024 é de propor o jogo, de tomar conta ali do meio campo a minha dúvida principal é essa Tássio Caldas falou que o celular dele descarregou venha porque estão te chamando de fujão estão te chamando de fujão cadê as mensagens da galera, não tem mensagem da galera, não bota aí e se defenda então eu acho que o Bahia vem com essa informação e Tássio Caldas vai provar que não é fujente de risada aqui